Olá meus amores, tudo bem com vocês? Receita da BOR trazendo uma super top dica, rápido, fácil, prática, de muita utilidade pra vocês. Vamos embora a nossa receitinha de hoje. Hoje nós vamos estar fazendo um sabão em barra maravilhoso, tá meus amores? Com pouquíssimos ingredientes, fácil de fazer, prático, tá? Vou estar dando algumas dicas pra você aí, pra você fazer direitinho, não errar, não se perder. Nunca fez sabão em barra, embora que hoje você vai aprender a fazer esse maravilhoso sabão em barra caseiro com óleo usado, tá gente? Pra estar dando início aqui, gente, eu tenho aqui ó, uma peneira e aqui eu coloquei um bombrilzinho aqui pra gente poder estar coando o nosso óleo de hoje, tá? O óleo que eu vou estar utilizando é um óleo bem saturado, tá vendo gente? É um óleo bem usado mesmo, foi usado aí ó, em frituras. Aí eu dei uma mornada nele lá, botei no banho-maria, vou estar passando agora pra aqui, ó. Vou estar coando pra tirar qualquer tipo de resíduo que tiver aí, tá? Pra essa receita de hoje, a gente vai estar utilizando dois litros de óleo. Pode ser o óleo que você tiver aí na sua casa, tá gente? Óleo que você utilizou pra poder fritar as coisas aí, vai juntando. Não joga fora não, meus amores, que dá pra aproveitar, tá gente? O que é pro mato, pro lixo aí, a gente vai estar fazendo um sabão caseiro maravilhoso hoje. Você pode estar passando assim no bombril como eu fiz, essa é uma ótima dica, tá? Tá vendo que tinha aí ó, gente, negócio de gordura, de fritura. E isso aqui não pode passar, tá? A gente tem que coar. Ou você coa com paninho aí, com coador, ou você faz do jeito que eu tô te ensinando aqui, tá? Pra poder dar super certo. E depois que a gente já coou o nosso óleo aqui, eu vou vir com 200ml, tá gente? A gente coloca tudo na quantidade certinha que eu tô falando pra vocês, de água sanitária, tá? Vou colocar aqui. Essa água sanitária, ela vai ajudar a dar uma limpada nesse óleo aqui, tá gente? Como vocês puderam ver aí, o óleo tava bem saturado. Aí você coloca a água sanitária, que vai tá dando uma branqueada, tá gente? Se você não colocar água sanitária, acaba que depois, por conta do óleo, já tá um óleo já usado, um óleo velho, aí não fica muito legal, tá? Aí tá vendo, gente, como já tá bem amarelinho aqui, nosso óleo já deu uma boa clareada, que tava aquele óleo bem escuro. Aí você mexe bem, depois que você adicionar água sanitária, pra se misturar, tá? Vou juntar aqui também, ó, tenho aqui 50ml de detergente. O detergente que eu tô utilizando hoje, detergente de coco, tá? Mas você pode colocar o detergente que você tiver na sua casa. O detergente vai entrar aqui pra potencializar esse nosso sabão de hoje, tá meus amores? Essa receita é maravilhosa, porque a gente ia jogar esse óleo fora, gente. E aí ia até agredir a natureza, né? E aqui não, aqui a gente vai tá fazendo a receita. E a gente sabe quantos sabões, eles são bons, quantos eles fumam, pra poder lavar roupa, ou lavar prato. É um ótimo brilho alumínio, tá? Vou parar aqui, pra eu poder tá explicando vocês direitinho aqui. E eu tenho aqui, gente, ó, dois limão. Peguei, vou explicar direitinho pra vocês, meus amores, pra vocês entenderem direitinho, tá? Peguei dois limão, com casca, com tudo, tá? Coloquei no liquidificador. Bom, 200ml de água. Bati no modo pulsar, tá? Aquele modo que você bate, que tritura tudo mesmo. E aí eu não peneirei, tá gente? Eu não peneirei. Tô utilizando aqui os dois limão, com bagaça e tudo, tá? Coloca a quantidade de água certinha. Aí nos rendeu aqui, 200ml de água que a gente colocou. O limão também, 300ml de líquido aqui de limão, tá gente? Desse jeito aqui, ó. Aí eu vou tá adicionando aqui. Se você quiser, na casa de vocês, você pode tá coando. Mas eu não coei não, tá gente? Porque a gente sabe o quanto o limão aí é bom, né? O limão é bom nas limpezas, é bom pra poder dar brilho. Isso é uma fruta ácida. Aí coloquei com bagaço, com tudo, viu? Aí toda vez que a gente coloca, meus amores, um novo ingrediente, a gente dá uma mexidinha, tá? Esse sabão em barra caseiro, é muito econômico. Você vai ver o tanto que ele vai nos render aqui, tá? Aqui eu tenho, gente, a minha soda, tá? Soda em escama, 96%, 99%, tá? Diluir em 300ml de água. Tá vendo? Ela tá aqui, gente, ela já tá fria. Eu diluí ela ontem, tá? Pra poder tá fazendo hoje essa receita. É muito importante, sua soda tá fria. Não pega, já dilui ela já direto. E pega e já joga aqui no seu sabão não, tá gente? Pra esse sabão aqui, pra poder tá fazendo o efeito que você precisa. Dilui a tua soda. Soda, gente, boa, tá? Soda 96%, 99% em escamas. Tô deixando bem explicadinho pra vocês, tá gente? Em 300ml de água. A gente vai passar por aqui, ó. Vai colocando e mexendo, tá meus amores? Coloca aí, mexe tudo direitinho. Já gosta dessas dicaszinhas. Já quero te convidar a vir fazer parte da nossa família, tá? Aqui tem muita receita boa. Que vai te ajudar bastante aí, tá gente? A gente vai dar uma misturada aqui, ó. Pra que todos os ingredientes se agreguem. Vou deixar tudo pra vocês na descrição, tá gente? Tudo direitinho aí na descrição. Aqui eu tenho duas colheres de sal. Sal de cozinha comum que tu tem na tua casa mesmo, tá? O sal, ele vai super potencializar essa receita. Além de tudo, vai espessar aqui. Tá ajudando o seu sabão a endurecer, gente. Vou mexer um pouco aqui com essa colher, ó. E em seguida vou vir aqui com o mix. Não tendo mix, tu pode bater com a batedeira, dá certo. Pode continuar batendo com a colher aqui, dá certo. Só que com a colher vai demorar um pouco mais, tá gente? Se você tiver aí, o mix ou a batedeira vai adiantar bastante pra você, tá? Vou pegar meu mix aqui, pra eu poder tá dando continuidade nessa receitinha de hoje. Vou bater aqui uns 5 minutinhos com o mix, tá? Até que ela mude, eu vou mostrar a vocês como tem que ficar, tá? Porque tem que misturar bem o óleo juntamente com a soda e os outros ingredientes. Aqui já bati, ó, com o mix, em torno de uns 5 minutinhos. Se você for bater na colher, vai ser aí uns 10 minutinhos você batendo, tá gente? Ó, e como ficou? Olha que lindo que tá, gente, ó. Bem cremoso. Fica tipo a vitamina, tá? Ó, aquelas vitaminas que você bate no liquidificador, fica bem grossinha, desse jeito aqui, tá vendo? Aqui ele já tá no jeito já, vou tá passando pra vasilha. Só pra essa vasilha aqui, ó. Eu untei ela, gente, com um pouco de óleo, tá? Peguei um pouco de óleo, untei ela, pra ajudar na hora da gente tirar aqui, desenformar o nosso sabão. Tá muito bonita a cor, tá? Vocês vão ver que ótimo rendimento vai ter aqui, gente, esse sabão que você acabou de fazer, tá? Aproveitando aqui tudo, né? Ficou assim, meus amores, ó. Vou tá esperando ele endurecer, assim que ele endurecer, tá? Você vê que ele já tá um pouquinho mais firme, aí tu já corre, já corta, tá? Não deixa ele ficar durão, não, senão depois tu não consegue cortar mais. Tu vem aqui, depois de umas duas, três horas. Viu? Bateu assim, viu que ele já tá firmezinho? A faca já dá pra entrar? Tu corta já o tamanho dos pedaços que você quer. Eu vou tá deixando ele aqui por oito horas, tá? Assim que ele pegar uma consistência, eu vou cortar e deixar ele terminando as horas aqui. Aí eu volto pra poder mostrar a vocês, tá? Oi, meus amores, voltei aqui com vocês. Deixei o nosso sabão em barra aqui endurecer, gente, ó. Já cortei, como eu falei com vocês, quando eu vi que ele começou a endurecer, eu vim e cortei logo, pra ele poder não ficar ruim e despedaçar depois, tá? Vou tá virando aqui, pra gente ver quanto nos rendeu, tá? Eu ainda vou deixar ele secar mais, porque a gente não pode utilizar ele agora. Aí eu vou tirar os pedaços aqui, tá, gente? As barras, pra gente poder ver aqui. Com sabão muito bonito. Nos rendeu, totalizando aqui, 20 barras de sabão, tá? Eu não cortei elas muito grande, não. Vem um tamanho bom, tá vendo, gente, ó? Tamanho legal aqui. Vai dar aí pra você ter sabão em barra por bastante tempo, tá? Tá? Eu vou tirar esses pedaços aqui. Por mais que eu cortei, ainda ficou assim, ó. Mas olha que lindo, gente, o nosso sabão que a gente fez, ó. Com óleo usado. Sabão aqui, ó, do limão. Tá um sabão já bem duro, tá, gente? A gente ainda vai deixar ele aqui pra ele poder ter o tempo de cura dele da soda, tá? Tá vendo que é duas semanas. Depois de duas semanas, a gente já pode utilizar ele. E olha que ótimo rendimento ele teve aqui. Essa barra eu vou cortar, porque eu tô achando ela bem grande. Tá vendo? Mas olha, meus amores, que sabão lindo! Sequinho, ó. Só você fazer igual a gente fez aí que não vai dar erro, tá? Ó. E ele ainda vai secar, tá? Vai ficar mais duro ainda e ele tende a clarear mais com o tempo, tá? A gente vai tá pesando pra gente ver o rendimento dele. Eu tô aqui com minha balancinha pra gente ver o tanto que nos rendeu aqui. Tô com minha balancinha aqui, gente, ó. Vou ligar ela. Vou colocar nessa própria vasilha aqui que a gente fez o nosso sabão, tá? Eu vou aqui, ó, tirar o peso da vasilha. Agora vamos pesar, meus amores, pra ver o rendimento. Olha essa barra aqui, ó. 131 gramas, gente, ó. Mas tem tem barras maiores, barras menores. Então, assim, olha aqui o tamanho dessa. Essa é bem grandona. Depois eu vou cortar, porque eu não quero grande assim, gente, ó. Vendo? E ela ficou essa cozinha por conta que a gente colocou o bagaço do limão, tá? Além de tá turbinado esse sabão aqui, ele vai ser muito bom pra poder tá dando brilho, gente. Como a gente colocou aí, ó. Também dessa barra, gente. Que barra linda. Vou pegar aquelas duas barras ali pra gente poder pesar. Duas, não. Três. Tem mais um aqui. Pra gente ver esse maravilhoso rendimento, meus amores. Tá dando pra vocês verem aqui, né, ó. Nos rendeu aqui, ó. 2 quilos. 352 gramas, gente. Olha. Que rendimento maravilhoso, meus amores. Aquilo que é pomato, óleo, suja aí, ó. Você vai poder aproveitar. Tu vai ter sabão em barra aí por meses, meus amores. Tá? Rendimento maravilhoso, tá? Lindo, lindo, lindo. Olha aí. Lindo, né, gente? Vou tá fazendo o teste de espuma com vocês agora. Tô aqui, gente, com essa aguinha, ó. Vou tá fazendo um testezinho de espuma rápido aqui com vocês. Nossa barra de sabão pra vocês verem como esses sabões são bons, gente. Esses sabões são maravilhosos. Abrir, limpar nela, limpar, lavar roupa. Olha, meus amores, que espuma maravilhosa, ó. Ó. Olha que sabão maravilhoso de espuma, gente, ó. Olha pra isso, meus amores, ó. Ó. Lindo, 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 lindo. A gente espuma de milhões, tá? Ótimo. Aproveito aí pra vocês, tá, meus amores, ó. Lindo, lindo, lindo. E ótimo rendimento. Gente, nos rendeu. Eu cortei aqueles pedaços que tava grande. 24 barras dessas daqui, tá? Ótimo, maravilhoso rendimento. Você espera o tempo, tá, meus amores, de cura aí. De duas semanas pra você poder começar utilizar o tempo que a soda vai agir, tá? Aí você começa a utilizar o seu sabão em barra, tá, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de muita economia desse sabão em barra de limão, tá, gente? Fiquem todos com Deus.